. Eu tenho esse papel caiu PEDRO Está saindo, está saindo, está saindo, está saindo! Oh Tommy! Tommy! Consegues ver que ela vai sair? Não deixa a bola rolar, meu! Leve uma bola no pé! Fecha, fecha! Gabriel, Gabriel, no meio, no meio, no meio! Fala aí, foi! Passamos! Fala aí! Fica! Fica mais! Fica! 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 Vai ficar sem! Gabriel, Gabriel! Matevora, Vênic! Ária! Fecha! Fecha! Superta! Tome, 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 tome! Dia 4 Mediolens, flecha Vai em cima Bola no chão E é com a testa, botanete E Gabriel, o que é a bola? E o que é a bola? Vai embora, Daniel Vai embora, Daniel Vai embora, vai embora Ganha isso Daniel, fechou o meio Ganha Ganha Alta Vai, fechou, fechou Fechou Gabi, venha, fechou António António Feche, feche, feche Feche, feche Ganha Ganha António, sobe, António, sobe Só pra teu Só pra teu, pa Vai pro teu, António 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 Vai pro teu Vai, António. Paz no chão. Vou de falar sinistro. Paz no chão, caramba. Paz no chão. Paz no chão. António, vai atrás, pá. A CIDADE NO BRASIL 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 Verdes! Verdes! Gabriel! Verde o aloço verde! O problema está aqui, o problema está aqui, o problema está aqui, o problema está aqui, mas é engraçado, é que fizerem isso. Claro. Ana! Vai, Tiago, vai, Tiago! Baixa, 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 pernas, pernas, pernas! Lá no money, lá no money! É isso, é ilustino! Lá em cima! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vai, Tiago! Vira! Vira! O que é o jogo? Está 8-0 nessa posição. Olha lá, a gente já está lá! Esse já está lá! Vem! Ele tem um futebol, joga o Barça, ele tem um futebol quando aceleram o Barça, mas não a gente está lá! Vem! Olha lá, 25,00! Vem! Pelo, outro, outro! Vem! Vem! Vamos lá. 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 Vai em cima. Vamos lá. 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 Vamos lá.